Transformers é bom pra mim, não é? Esse aqui é bom pra mim. Senhor, garaninha! Primeira aula do volume 3 da Física, a gente só discutiu um pouquinho sobre energia. Viu que energia é uma coisa bizarra, que assume várias formas, formas absolutamente distintas, algumas que são visíveis e fáceis de explicar, outras nem tanto. E o mais bizarro, massa, matéria, átomo, é uma forma de energia absolutamente concentrada. Átomo é energia concentrada. Te mostrei que, se tu vai no livro de Física, tu toma um susto, porque quando tu pergunta o que é energia pro livro, o livro responde. É um trabalho, é a capacidade de realizar um trabalho. E se tu vai ver o que é trabalho, tá dizendo que trabalho é energia, gasta por uma força pra realizar um deslocamento. Por isso que, não vai ficar esquisito isso, o melhor é tu lembrar que energia é tudo, menos vácuo. Tudo é energia. Nós aqui no começo só vamos nos preocupar com energias mecânicas. A energia da velocidade, que é a cinética, eu vou deduzir a equação pra ti, mv ao quadrado sobre 2. Energia potencial gravitacional, energia da altura, mgh, o mijei hoje que a gente fala. e a energia potencial elástica, kx ao quadrado sobre 2. O k é a constante elástica da mola, e o x é a deformação da mola, que nós já vimos outrora da lei de U. Mas tudo vai ter o seu tempo, eu vou deduzir as coisas devagarzinho. Hoje, pra aula de hoje, nós temos que conseguir calcular o trabalho de uma força. Eu percebi que na hora que eu escrevi trabalho, ali algum, deu um murmurinho assim, né? Ai meu Deus, o que que é hoje? Vamos se juntar. Aí a galera já lembrou que trabalho na física, na verdade, é energia. Trabalho é energia. Trabalho é uma força. É a energia utilizada por uma força para realizar o deslocamento. Da nossa intuição do dia a dia, a galera sabe, né, que isso aqui exige energia, né? E nós vimos que tem duas coisas muito lógicas que alteram a energia que eu gastei pra fazer o deslocamento. Se alguém senta na cadeira, meu querido, eu vou ter que fazer muito mais força pra fazer o mesmo deslocamento. Me desgastarei mais, gastarei mais energia. Quanto maior a força, mais energia se gasta. Arrastar um metrinho é light. Arrastar mil metros seria desgastante. É intuitivo. Quanto maior a distância, quanto maior o deslocamento que a força produziu, mais energia se gasta. Mas imagine uma situação como essa, em vez de eu empurrar retinho pra lá, tá vendo? Eu empurrei o oblíquo. Tu concorda que eu posso decompor essa força F? Tenho esse direito, não tenho? Eu poderia decompor ela em Fx e Fy. Eu te pergunto, qual das parcelas tá produzindo o deslocamento horizontal? Ninguém erra isso. A galera percebe e fala, é o Fx que tá fazendo isso. O Fy tá tentando erguer o corpo e não tá conseguindo. Logo, se eu quiser calcular o trabalho, eu não vou usar a força toda, eu vou usar só o Fx. E vou multiplicar essa força pelo deslocamento produzido. É assim que se calcula o trabalho de uma força. Deixa eu ver se a galera lembra. Como é que eu poderia escrever o Fx, meus amigos? É F vezes. É F vezes. Eu adoro quando a galera começa. F vezes. Ah, com ângulo. Cosseno de alfa. Substituindo, então, o Fx por F vezes cosseno de alfa. E só pra deixar a fórmula mais elegante, aqui está. Essa é a fórmula que tu vai ter no vestibular para calcular o trabalho de uma força. W do que mesmo? Oi? Nada demais. Cuidado, tá, cara? Se o cara do vestibular é do mal e coloca o ângulo que a força faz, em vez de colocar o ângulo com a horizontal, colocar o ângulo com a vertical, ou tu vê quanto é que falta para... qual é o complemento e usa a equação. Agora, se tu quisesse uma equação desenvolvida para o ângulo beta, em vez de cosseno, seria seno. Eu te digo isso porque, às vezes, o aluno se agarra nas fórmulas e nem pensa na hora de aplicar elas. E um cara que quer fazer uma pensão de vestibular mais difícil, ele sabe disso. Então, ele poderia, na questão, colocar um ângulo em uma posição diferente, entendeu? Para tentar te enganar. Olha o exemplo bobinho. Vamos ao exemplo numérico. Um alienígena faz uma força de 20 newtons com um ângulo de 60 graus com a horizontal para arrastar uma caixa por uma distância de 5 metros. calcule o trabalho realizado pelo alien. Bom, trabalho é igual. Valor da força que foi usada? 20. Distância que eu arrastei? 5. Cosseno de 60. Trabalho é igual. 100. Cosseno de 60. Está fresquinho na nossa mente? 1 sobre 2. Parabéns, garota. 100 dividido por 2. 50. E qual é a unidade do 20? Newton. E do... Metro. Por isso é Newton Metro a unidade, né? E para puxar o saco do grande cientista que deu uma contribuição muito importante para a ciência, a gente chama de Joule a partir de hoje. 50 Joules. Eu não entendi o porquê que a gente colocou o Deus. Porque vem da intuição, né? Inicialmente eu vou tentar te mostrar que se eu não colocar o Deus eu estou sendo injusto. Se eu não coloco a distância, tu está querendo me dizer que fazer a energia que eu gasto quando eu faço 20 N não depende da distância que eu arrastei o objeto. É estranho, né? Porque se eu arrasto 1 metro é simples. Se eu arrasto 1.000 metros eu vou me desgastar mais, né? Por isso que quanto maior a distância, maior a energia gasta. A energia gasta por uma força diretamente proporcional ao deslocamento que esta força produziu. Certo? Até por isso que a distância tem que entrar no cálculo sempre. Galerinha, foi muito difícil calcular? Tranquilo, né, cara? E tu vê, primeira vez na vida, de certa forma, que a gente está vendo isso. E aí depois que tu te acostumar, que já não for mais novidade, vai ficar bobo isso. Vou bater um papinho rápido sobre classificação. A gente chegou a falar da classificação do trabalho? O trabalho é classificado em três tipos, basicamente. Motor, resistente, Falei ou não falei? Ou nulo? O que é trabalho motor? É aquele que ajuda no movimento. Ou seja, se a cadeira estava parada e eu começo a empurrar ela para lá, e ela vai para lá, esta força que eu estou aplicando está contribuindo para o movimento, está movimentando a cadeira. Trabalho, motor. Porém, se a cadeira estivesse vindo, ladeira abaixo, por exemplo, para cima de mim, e eu começo a aplicar uma força no sentido oposto, na tentativa de parar a cadeira, o trabalho que eu estou aplicando na cadeira está contrário ao deslocamento da cadeira. Esta força, então, está resistindo ao movimento. Por isso que a gente chama aqui de trabalho resistente. E se o trabalho dá zero, claro que a gente pode chamar ele de trabalho nulo. Então, ó, trabalha o motor. Ele é dito positivo e a força atua a favor do deslocamento. Trabalha o motor. Positivo. A força atua no sentido do deslocamento. Escreve ali embaixo, então. Trabalho resistente, o que ele é? A força atua contra o deslocamento. Faltou o quê? Negativo. Pronto. Então, tu completa ali se tu quiser. Isso tudo está na apostila, né? Trabalho nulo, o que é mesmo? Dá zero. Olha para a fórmula do trabalho. Quais são as possibilidades para o W dar zero? Ou a força é zero. Então, se não tem força, nunca vai ter trabalho. Lógico. Não deslocou, até fez força, mas não deslocou. Não vai ter trabalho. Cuidado, gente. Olha o perigo. Uma das técnicas que revolucionou o levantamento de peso no mundo foi o exercício isométrico. Como assim? Quando eu vou lá para a academia e faço força e desloco meus braços fazendo força, as minhas fibras musculares deslizam uma em cima da outra e gera lesões na musculatura, que na hora de cicatrizar o músculo vai ficando grande. Beleza? O senhor está querendo me dizer que um corpo musculoso é um corpo cheio de cicatrizes? Isso. O músculo ficando inchado é uma cicatriz muscular. Beleza? A galera vai fazendo isso e vai deixando o músculo mais forte. Beleza? Só que tu vai ficando mais pesado. Concordas comigo? E chega um dia que tu sobe de categoria. Ou seja, não é muito legal tu ficar fazendo exercício dinâmico se tu quiser ser um campeão mundial de levantamento de peso. Porque em vez de tu ficar mais forte e te manter na mesma categoria para competir com os caras que tu já conhecia, tu fica mais forte, fica mais pesado no dia da pesagem. Porra, agora eu estou em uma categoria a mais. Eu vou competir com um cara mais forte. Aí os instrutores perceberam que uma ótima maneira de treinar o sujeito para deixar ele mais forte sem ele ganhar massa muscular é o exercício isotônico, isométrico. Que é aquele que a barra não tem peso nela. A barra está amarrada. Está amarrada, está soldada no equipamento. Aí o cara vai fingir que vai levantar a barra. Mas ele não vai levantar porque ela está amarrada. Não tem como ele levantar. Mas ele tenta mesmo assim. E não levanta a barra. Óbvio, está soldado no equipamento. E ele faz dez repetições dessas. Dez vezes. E isso fez com que os caras melhorassem muito na capacidade de levantar peso nas suas categorias. Porque eu fico mais forte sem ganhar massa muscular. Então qualquer atleta de elite que tem que ter mais força nos membros sem poder aumentar de categoria, ele vai fazer exercício onde eu não desloco o objeto. Eu te pergunto. Quando um cara desse vai fazer um treino desse ele vai lá e... Ele gasta energia? Claro que o organismo dele gasta energia. Pô, o cara está se peidando todo, cara. Ele pode até romper uma musculatura. Ah, hein? Tem um efeito colateral, tá, galera? Aumenta a pressão arterial. Tu vê que foda, cara. Tu fica mais fortão. Mas se tu faz isso demais pode ter um problema de aumento de pressão arterial. Isso é evidente na hora do exercício, né? É óbvio. Tu faz força, vai aumentar a tua pressão. Mas depois tu também pode ter uma consequência. Se tu treinar demais isso tu pode ter um aumento permanente da pressão arterial. Por isso que eu não recomendo que vocês façam isso na atividade de ficar mais forte a menos que instruídos por um especialista. Por que eu estou falando isso aí? Eu estou falando isso aí que eu acabei de te mostrar que quando o deslocamento é zero a energia gasta é? Cuidado. Não é a energia da pessoa que fez a força. Quando eu digo que o deslocamento é zero e digo que a energia é zero eu quero dizer a energia que foi transferida para o objeto é zero. Resumindo, quando eu estou com a barra lá soldada e faço força, não levanto a barra eu gastei energia porque eu estava fazendo força contra a barra mas a energia foi transferida para a barra por exemplo, em altura? Não. É isso? Então na hora de eu fazer o cálculo vai dar lá o trabalho que a pessoa realizou sobre a barra. Zero. Quer dizer que ela não gastou energia? Nada a ver. Ela gastou energia sim. Até porque se estivesse parada mesmo sem fazer força só de respirar e de pensar como eu já te falei a gasto de energia. Beleza? Então cuidado. Eu lembro que no começo isso me deixou desconfortável porque eu ia calcular e dava zero mas eu sabia que a pessoa tinha gastado energia então eu não conseguia entender. Então já estou deixando claro. O fato de um trabalho realizado por uma pessoa dar zero significa que ela não gastou energia? Não. Então vamos ver. Qual foi o trabalho que eu apliquei na parede? Zero. Mas eu gastei energia sim. Tudo bem? Nada demais, né? Além da força ser zero e do deslocamento ser zero o que geraria um trabalho zero nulo tem uma outra possibilidade para o trabalho dar zero. Quando o cosseno der zero alguém lembra quando é que o cosseno dá zero? Quando o ângulo for 90 graus. Quando o ângulo for 90 graus. Aí é que está, cara. Não é isso. A ideia é a seguinte, ó. Imagina que um amigo está empurrando a cadeira para lá certo? E eu estou empurrando a cadeira para baixo à medida que o amigo empurra a cadeira para lá. Tudo bem? O amigo está realizando o trabalho na cadeira. Eu não. Porque como a minha força é para baixo e o deslocamento é horizontal como a minha força faz 90 graus com o deslocamento essa minha força não está contribuindo para o deslocamento. Concorda isso comigo? Então é só isso. É só lembrar que se uma força se uma pessoa está empurrando um objeto perpendicularmente ao seu deslocamento ela está viajando ela não está ajudando ninguém. Concorda isso comigo? Imagina um vagãozinho de trem está no trilho. Vamos empurrar para lá, galera. Aí vem a cabeça de barra e começa a empurrar para o lado do trilho. Aquele cara não vai estar ajudando o pessoal a empurrar o trem, entendeu? Essa é a ideia intuitiva. E agora, meus queridos temos que fazer umas continhas sobre isso para ver se a gente pegou amanhã. Tu tens que começar lá na página lá na página 12. Vamos fazer toda a página 12. Toda a página 12. Começa agora começa agora que eu vou indo nas carteiras dar uma força para quem empacou. Vou escrever assim, ó. Trabalho nulo é quando o trabalho resulta em zero. Isso pode ocorrer quando a força é zero quando o deslocamento é zero ou quando o ângulo é 90 graus. Trabalho nulo é aquele que ocorre quando o trabalho resulta em zero. Isso pode ocorrer de três maneiras. Força zero deslocamento zero ou ângulo entre a força e o deslocamento igual a 90 graus. Ótima pedida. Tu vê, a garota queria anotar algum comentário sobre o trabalho nulo. então é importante, né? É fazer essa pedida mesmo. Enriqueceu a aula. Página 12. Todos. É isso? Página 12. Começa agora. Tô à disposição. Dá pra fazer tudo nessa aula ainda, hein? Obrigado.